Se você está em busca do melhor celular gamer sem estourar o orçamento, você está no lugar certo. Neste vídeo, vamos explorar as 8 melhores opções de smartphones que oferecem um desempenho incrível a preços acessíveis. Fique ligado e descubra como jogar com qualidade sem comprometer suas finanças. Lembrando que no final desse vídeo, se você se interessar por algum desses na lista, os links estarão na descrição. Vamos lá! Oitavo lugar, Xiaomi 13 Lite, 8 GB, 256 GB, desbloqueado para uso global. E para começar, vamos falar sobre este smartphone de 7,2 mm de espessura, que se destaca não só pelo seu design fino, mas também pela sua potência para jogos. Com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, ele oferece desempenho excepcional. Sua tela, AMOLED de 6,55 polegadas, proporciona imagens vibrantes, enquanto a conectividade 5G garante navegação rápida. A câmera traseira de 50 megapixels permite capturar momentos incríveis em 4K. Sétimo lugar, Xiaomi Redmi 12C, 128 GB. Melhor celular gamer, compacto e leve. Essa é a escolha ideal para quem busca bom desempenho sem complicações. Com 128 GB de armazenamento e 4 GB de RAM, ele oferece espaço de sobra para suas fotos e aplicativos. Sua tela de 6,71 polegadas proporciona uma experiência visual incrível, enquanto a câmera de 50 megapixels garante fotos e vídeos em Full HD. Compacto e leve, com apenas 8,8 mm de espessura, o Redmi 12C é perfeito para o dia a dia. Sexto lugar, Motorola Edge 50 Fusion, 5G, 256 GB, desempenho rápido com 16 GB de RAM. Esse é outro celular com design ultra fino e tecnologia de ponta. Com um display Polad de 6,7 polegadas e som Dolby Atmos, suas experiências de entretenimento são imersivas. A proteção IP68 e o vidro Gorilla Glass 5 garantem durabilidade. E o seu processador Snapdragon com 16 GB de RAM oferece desempenho fluido. Além disso, a câmera de 50 megapixels com inteligência artificial captura imagens nítidas em qualquer iluminação. Um ótimo custo-benefício para quem busca qualidade. E antes de continuar, os nossos vídeos estão te ajudando a fazer a melhor escolha? Se sim, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder as novidades e compartilhe com os amigos, dessa forma você estará nos ajudando a criar mais conteúdo. Quinto lugar, Redmi Note 11, 6 GB, 128 GB. Melhor celular gamer com ótimo custo-benefício. Para os fãs de jogos de celular, esse modelo oferece desempenho impressionante e recursos de alta qualidade. Com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento expansível até 1 TB, você terá espaço de sobra para tudo. Sua tela AMOLED de 1000 nits garante uma experiência visual incrível. E a taxa de atualização de 90 Hz se mostra fluida. A bateria dura o dia todo e o carregamento rápido via USB-C torna tudo ainda mais prático. Um excelente custo-benefício. Quarto lugar, Samsung Galaxy A23, 128 GB 4G. Bateria de longa duração. Para maior eficiência e praticidade, essa é a sua melhor opção. Com uma tela infinita de 6,6 polegadas e taxa de atualização de 90 Hz, a navegação é super fluida. Sua câmera quádrupla de 50 megapixels garante fotos de alta qualidade, enquanto a bateria de 5000 mAh permite até 2 dias de uso sem recarga. Com 128 GB de armazenamento e 4 GB de RAM, ele é um ótimo custo-benefício, perfeito para quem busca um aparelho básico e completo. Além disso, o NFC facilita pagamentos. Terceiro lugar, Motorola Moto G23, 128 GB. Design elegante e personalizável. Esse aqui se destaca pela sua câmera de 50 megapixels, perfeita para capturar imagens impressionantes, e uma câmera frontal de 16 megapixels para selfies incríveis. Com um design elegante, ele une estilo e funcionalidade. O áudio estéreo com Dolby Atmos te oferece uma experiência sonora imersiva, ideal para músicas e vídeos. Os usuários elogiam seu processamento rápido e a qualidade da câmera, tornando-o uma excelente escolha para quem busca desempenho a um preço acessível. Segundo lugar, Xiaomi Poco X6 Pro, 5G. Armazenamento de 512 GB. Se o seu negócio é espaço, aqui vai uma dica do melhor celular gamer barato, que é um verdadeiro powerhouse da lista. Isso porque ele vem com 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento. Perfeito para quem busca desempenho e amplo espaço para seus jogos favoritos. Com uma bateria de 5.000 mAh e carregamento super rápido de 67 watts, ele é ideal para gamers e para quem consome muito conteúdo, atendendo todas as suas necessidades diárias sem deixar você na mão. Primeiro lugar, Samsung Galaxy A34, 128 GB 5G. Melhor celular para jogos. E em primeiro lugar, temos um smartphone prático e com boa performance. Com uma tela infinita de 6,6 polegadas e taxa de atualização de 120 Hz, a experiência visual é super fluida. Ele ainda traz 128 GB de armazenamento e 6 GB de RAM, para você armazenar tudo sem preocupações e ainda contar com a bateria de 5.000 mAh. Além disso, o processador Octa-Core garante rapidez e a tecnologia NFC facilita pagamentos, tornando uma escolha excelente. Agora que você já sabe quais são os melhores celulares gamers baratos, também já sabe que a escolha exige atenção a detalhes como processador, memória RAM e qualidade da tela, certo? Com tantas opções disponíveis, é possível encontrar modelos que oferecem desempenho excelente sem pesar no bolso. Assim, você poderá aproveitar suas partidas ao máximo, sem comprometer sua carteira. E lembre-se, o link de todos os produtos estão na descrição do vídeo. Não deixe de conferir e aproveite para assistir muitos outros vídeos aqui no Ilustra Top.